Paraíba perdeu, perdeu, tem a segunda chance, a segunda chamada Pra você é o saudão de Natal do Armazém Paraíba, onde você não pode ficar de fora Confere aí as ofertas, confere aí, tá aqui ó, perdeu aqui Natal Armazém Paraíba, só ofertas pra começar bem o ano, confere aí Guarda-roupa com portas corrediças de 1150, agora é só 899 Ventilador turbo de 50 centímetros, esse é do grande, de 154, por apenas 119 A caixa de som amplificada Bluetooth de 322, agora sai por 249 E o Moto E7 Plus, faz show, agora é só 1299 em 10 em juros Aproveite, é o saudão de Natal Armazém Paraíba Saudão de Natal tem que ser no Armazém Paraíba, se no Armazém Paraíba já é barato, hein Imagina no saudão de Natal, querendo zerar tudo pro final de ano Vale a pena, aproveita lá, vai no site www.armazempb.com.br Pode seguir nas redes sociais também, tem Armazém PB lá no Instagram Tem também o Chico Underline Paraíba, tem o Magão, se alguém encontrar o Magão aí, ó, Magão Oficial Se alguém encontrar o Magão aí, tira um retrato com ele no celular dele, pra ele trazer pra eu mostrar aqui, tá bom? Beijo! Tem também o QR Code, vale a pena você conferir Tira um retrato da tela aqui, eu vou dar o tempo pra tirar o retrato 3, 2, 1, QR Code na tela aí É, Armazém Paraíba, não precisa muito falar não, né? O povo já sabe que é barato Né? 12 12